Castanhinha? Ofi! Ofi! Good day! Ué, mas essa embalada aqui foi... Rafa, chega aqui que você é meu... Você é meu festa. Cadê a gente tem molho? Tem molho? Tem molho? Não sei. Tem molho? Tá bom pra tu, garotinho? Eita! Eita! Tem molho, mano. Ei, aqui ó. Mayonezinha ketchup, ó. Ei. Come castanha, arrombado. Ai, come castanha agora aí. Tô brincando, viu, meu pokémonzinho. Não, não. Agora come aí. Não, não. Vem que tô brincando também. A gente não pode esquecer do Rafa aí. Tô che... Aê, chega aí, Rafa. Senta aqui.